Salve rapaziada, começando o videozão novo, o tempinho tá zoado em São Paulo hoje, hein mano? Graças a Deus tá chovendo né, meu bagulho, o negócio é daquele solzão né, bonitão Tamo aí de douradinhas, e como você viu aí no título moleque, achei o ouro hein Não vou cantar a vitória antes porque né, nunca se sabe se alguém foi lá na loja e achou o ouro primeiro que eu Mas aí, será que eu falo agora qual que é o ouro? Vocês já viram aí na capa do vídeo né Mas tá ligado, espera, espera que eu já vou mostrar pra vocês, certo? Se tudo der certo né, eu liguei na loja e pedi pro cara guardar pra mim que eu ia buscar Agora se ele vai obedecer aí já é os 500 Se tudo der certo mesmo, se eu pegar ali o ouro que eu tô falando O comentário maior desse vídeo vai ser, mano onde você achou? Mano me vende Pense no negócio que tá numa modinha rapaz Eita, eita Eita Mano, sem maldade, se alguém, sei lá, algum, eu acho muito difícil, mas algum engenheiro da Honda Ou algo do tipo assistir, mano Pelo amor de Deus, coloca freio a disco nas duas rodas da 160 mais nova, mano Mano, não tem porquê, tio, essas motos novas ser freialona, mano Porra, tio, a Broiz, mano Tá ligado? Tem gente que não gosta de Broiz Você pode falar o que for da Broiz, mas se tem um bagulho que aquela moto tem É freio, viado Mano, pensa no freio bom, tio Paguei a disco nas duas rodas, tá ligado? Mano, é um freio que eu não te deixo falando nunca, tio Isso é louco Melhor coisa é frear disco, mano, tá ligado? Você, ó, você não perde o cubo Porque, querendo ou não Freialona, chega uma hora que ele começa a comer o cubo, tá ligado? Ele desgasta o cubo E... Se for roda raiada, você ainda troca o cubo suave E agora se for que nem dessa da Mix aqui Logo roda de liga leve, moleque Você já fica como? No prejuízo, porque... Você tem que trocar logo a roda Nossa, eu entrei logo no bagueado, tio Nem é aqui Volta logo pelo posto aqui, ó, não dá nada Eu não sei porquê, mano Os cara não faz as motos... Tá ligado? Os cara tem tudo pra fazer as motos perfeitas, mano Os cara chapa Os cara vai aumentando as motos de ano 160, tio Moto da hora, pá Dá pra melhorar Meter, mano, frear disco Tipo, faz as motos completinhas, não Os cara quer ficar mudando cor É embaçado, né, pai? Mas tá bom Uma hora os cara vai se tocar Imagina, 160, frear disco nas duas Nossa, ia ficar pelo, mano Aí, rapaz, já fui lá na loja, já adquiri E vou mostrar pra vocês o ouro, moleque Dois quilos de ração Essa aqui falou que não cai pelo do cachorro Ai, cara, é zoeira Já passei ali pra pegar uma ração pro meu dog Tá meio garoana aqui Eu já volto, tá ligado? Pra mostrar pra vocês Eu vou parar de meter o louco Vocês já viram aí no título É a narigueira, mano Agora já tá cedo, viado Mó treta de achar essa narigueira Eu achei Eu vou adaptar ela logo no Pils, moleque Futuramente eu tenho intenção De pegar um LS2 Pá, o Norris Um capacetinho dessas marcas, tá ligado? Que eu acho top também Mas você vai ver Vou adaptar logo no Pils E o bagulho é louco Eita, porra, moleque Caiu a ração, ó A gente usou um meteoro louco do Corolla Não deu nenhum espaço pra nós, certo? Daqui a pouco eu volto aí diretamente lá de casa Lá, mano Tô começando a dar uma garoada Que eu vou tacar a marcha Acabei de chegar aqui em casa E, mano, ó Como prometido aí pra vocês, moleque Tá aqui o ouro Narigueira original Do HJC, tá? Diretamente da Coreia, pessoal Isso aqui você não acha Agora a questão é o quê? O encaixe dela é os três pinos Igual o da LS2, tá ligado? Como eu falei pra vocês Futuramente eu pretendo ter um Mas por enquanto Nós tá com o Pilsão aqui Agora como Que vai adaptar aqui Eu não sei Não, na verdade eu já sei Aqui, ó Porque, ó A narigueira dele, ó É de encaixar assim, tá ligado? Você põe aqui e enfia pra lá Aí nós vamos colocar Essa aqui é a chave do bagulho Calma aí, calma aí Espera que nós vai Vai achar agora um jeito de pôr ali Pra você que nunca viu de perto, tá ligado? Ela é de plástico, mano É simples Mas fica muito chave no cap Por dentro ela tem esse tecido aqui, ó Eita, moleque Caiu o bagulho Então, no Pils, mano Vai ficar como? Chique, tio A questão Acho que não tá dando pra enxergar direito, né, mano? Mas o celular é meio doido aí Foca na luz, sei lá Como que eu posso mostrar pra vocês? Acho que tem que ficar de frente aqui, ó Vai ficar como? Chave, pai E não vai prender como também Vamos trazer pra cá já Deixa eu acender a luz aqui da cozinha Mano, nós vamos tacar logo a cola quente, Cusão Tá ligado? Vai ficar chique, tio Aqui, ó Cola quente Já tá no derretimento Eu vou dar um talentinho aqui Eu não vou gravar Porque, tá ligado? Gravando e fazendo bagulho Aí eu vou acabar fazendo bosta Mas eu vou deixar aqui certinho Vou arrancar até a viseira Pra eu fazer melhor Aí eu já volto já Aí, rapaziada Depois de um trampo muito bem feito, mano Que eu vou até pra luz aqui pra mostrar Mano Essa narigueira Dá um up Em qualquer capacete, viado Lembrando que o meu capacete É pio os capacetes Dá atenção Mano, eu fiz um acabamento Mano, quase perfeito Vai, pra não dizer que tá perfeito Quase perfeito, mano Ó Você nem vê a cola quente, mano Dei um talentinho Ó lá Mano, se liga O bagulho é break, né? Eita Agora eu vou ter que colocar um alarme No meu capacete, mano Além de pôr um alarme na moto Eu tenho que pôr um alarme no capacete Porque, meu Deus Os caras vão crescer os olhos No bagulho, mano O cara vai querendo nem o capacete É só a narigueira Só, tio É louco Ficou chave, irmão Você tá doido Aí, rapaz Dá atenção Ficou, tipo Original, moleque Ou não Ficou perfeito Dá pra fechar o viseiro Tá Mano Até eu me surpreendi Com o resultado Bagulho, dá pra ver Uma colinha aqui De leve, tá ligado? Aqui nem dá Aqui ficou pelo Xai Pra fazer a capa do vídeo Tá ligado? Pra fazer a capa do vídeo A gente grava aqui Depois tira o print, entendeu? E, mano Parece que nesse capacete Ficou mais suave ainda Porque, sei lá Eu não sei se é os caras Que ia meter o louco Aí pra um capacete Pra cima assim, ó Pra parecer que a narigueira É grande, tá ligado? Mas, ó Aqui, ó Ficou suave Certinho, mano No meu nariz Não ficou que nem os caras Tem uns caras que você olha Parece que a narigueira Tá assim, ó Tá ligado? Tampando o olho dos caras Parece que os caras É vesbo, mano Ó Colocando o capacete certo, ó Não, ficou suave, mano Olhando de frente, ó Tá ligado? Não ficou tampando o meu olho Eu acho que vai ser meio estranho Pra olhar pra baixo Na moto assim Tá ligado? Que você vê um pouco Da narigueira aqui, mano Mas é suave Vou ganhar mó chave Certo? Então é isso, rapaziada Mano, deixa eu tirar Esse bagulho Que parecendo retardado Falando com o capacete Aqui dentro de casa Então é isso, rapaz Finalizar o videozão aí Só pra vocês verem aqui, ó Dá pra colocar em outros capacetes Sim, certo? E fica chave, mano Só é trampo Se eu for querer tirar desse Vai pôr em outro pios Que eu tenho aqui Eu vou ter que tirar Passar cola no outro Mas tá ligado Só passar uma colinha quente Que o bagulho vai ficar E... Fechou? Ficou chique o capacetão Espero que vocês tenham curtido Deixa aí no comentário O que você achou E até o próximo vídeo Sem mais enrolação Fui 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 Fui